Vamos curtir agora, ela que está com um disco novo e olha, em cada música, a voz, sem comentários, mas o disco, ótimo! Vamos curtir? Patrícia! Uma estrela cadente o seu cantar, e uma chama no corpo me acendeu, vou fazer um pedido e te chamar, foi o começo do sonho acontecer. Quando os dedos tocarem lá no céu, o universo vai tudo estremecer, e as estrelas voltando em carrocéu, testemunha a tua mão, eu e você, as batidas do nosso coração, se acalmando depois da explosão, quando o céu se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor As noites sabem como eu te serei, não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei, e você é real, por que não vem? Sonho de amor 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 Oh céu, testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da ilusão Quando o sol se prepara pra nascer Sou um sonho de amor As noites sabem como é que eu esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me abençoei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Música Música Não era pra falar? Não me disse Então tá, bota a pista Pra quem você vai mandar um beijo? Eu vou mandar um beijo pro Junior lá de Vitória Na qual a minha avó cuida dele, né? Ela tá morando lá Um super beijo E um beijo pro Papito Ah, é, o que mais? Um beijo pro meu amigo Marcos Um beijo pro fã clube Rochinal de São Paulo E... Todo mundo aqui, ali, ali, ali Um beijo de São Paulo É, é, é Então mais um pouquinho, gente Mais um pouco de parte Patrícia Música E um beijo pro céu cruzar E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer E um beijo pro sol E um beijo pro pessoal E um beijo pro pessoal Obrigado.